No Canadá, as duas andava grudada, se eu contasse, não acredita Sua amiga Betty Freddy virou amiga talarica Desce, 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 desce Desce, talarica, desce, 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 talarica Desce, 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 talarica Esse é o DJ PR Faixa Preta O astro do momento Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Nesse desse talarica com a bucista na minha pica Nesse desse talarica com a bucista na minha pica Não me arranha nem me morde, senão não vai porque eu descobre Que menina, perigosa, quero replay daquela noite Ela sentando na Sentano, na Sentano, na Sentano, na Sentano Que menina, perigosa, quero replay daquela noite Ela se ataca na ferro A divina, um grande negócio Eu vou ser revidada da lourada Eu sou princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Novinho, tô instigante Vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Esse é o DJ PR Faixa Preta O astro do momento Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante